Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para continuar com o andamento das análises do portfólio. Esse final de semana com análises bem mais tranquilas, a Klabin é o começo aqui do final de semana, papel e celuose, operação bem diversificada, especialmente focando no segmento de embalagens, resultado bem positivo, sem muito a explorar, mais um acompanhamento aqui que a gente faz da evolução da tese de investimento, momento pressionado de mercado, mas muito positivo para a operação, especialmente uma vez que a gente deve ter a MP28, a segunda máquina da Puma 2, finalizando em junho, então contratando para o terceiro trimestre de 2023, um aumento na produção de papel e cartão, sem o dreno de caixa que é forte do projeto Puma 2 para a construção da máquina. E isso com um preço ainda muito descontado. Para quem quiser explorar mais, todos os vídeos aqui na descrição do andamento como um todo da operação. O do DealJest mostra um resultado positivo, registro da líquida com crescimento de 9% year-on-year, queda de 5% quarter-on-quarter, na sequência, a abertura na tela da contribuição de cada produto à receita líquida, e a abertura também de venda, mercado externo e mercado interno, só para dar um pouco mais de cor da operação. O EBITDA ajustado com crescimento de 13% year-on-year, verso o mesmo período do ano passado, 2% verso o período anterior, a margem vai a 40% verso 39% do mesmo período do ano passado, e 37% do período anterior, o quarto trimestre de 2022. Lucro líquido de 1,26 bi, bem positivo, um crescimento de 44% year-on-year, e um crescimento de 60% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior. Operação com alavancagem estável novamente, alavancagem 2,6 vezes dívida líquida sobrevivida em dólar e em real, a comparação, a gente vê ali as duas linhazinhas, geralmente casadas. Ótimo, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos contínuos e faraônicos que ela tem feito, que estão agora em fase de finalização, glória a Deus, né? Como diria o Cabo Daciolo, glória a Deus. Cabe, desculpa, caixa, cobre, com folga 47 meses, a gente tinha 40 meses no trimestre anterior, então não há nenhum problema, um pouco de extensão aí do duration. Está aí o duration e custo médio da dívida, o duration, que eu digo, prazo médio de pagamento, ali no cantinho da tela, nada de novo. Vale lembrar sempre a dívida de curto prazo mais vinculada a real, longo prazo mais vinculada a dólar. Eu venho comentando, o dólar passa a ser mais relevante a partir de 2026, que deve favorecer a operação. O dado que a gente tem é justamente o início da virada da questão de o dólar ficar menos pressionado, com arrefecimento de risco global, com possível melhoria aqui do Brasil, com arcabouço fiscal, reforma tributária e por aí vai. Fluxo de caixa livre e ajustado em R$351 milhões, isso porque eu não retiro a Puma 2, porque não tem como parar de fazer aquele pagamento de fluxo de caixa sem a perda do projeto, então eu não considero como algo opcional. Os dividendos não pressionam, a alavancagem está estável, e como a gente vê pelo dreno do Puma 2, a operação aguenta, está ainda assim gerando caixa. E como vemos na tela, o dividend yield dos últimos 12 meses do dividendo dá um bom ganho enquanto a gente espera a evolução no preço da operação, então a gente espera o mercado acordar. Na tela aí para o pause é a questão do dividend yield. Dividend yield, para quem não sabe, é o quanto eu ganho de dividendo versus o preço do ativo. Puma 2, primeira máquina ainda em ramp up, a gente vê ali a quantidade que ela deve vir a produzir no futuro. Está a segunda em construção com 92% concluída, 82% era no trimestre anterior, está previsto startup para junho, vale lembrar a máquina de papel cartão, um pouco mais de cor sobre as operações aí na tela, está para o pause. Isso vai retirar um dreno relevante do fluxo de caixa livre da operação e vai adicionar uma nova produção, então futuro bem positivo contratado. A tese muito alinhada e positiva, está em momento de forte evolução contratada na operação financeira, a minha posição está aqui do lado, está a operação um ótimo investimento para longo prazo, resultado continuamente melhorando, preço completamente descasado da realidade, vinculado à sustentabilidade de embalagens, está com mais uma expansão que está finalizando agora de papel cartão, diversificação importante na carteira, o movimento de desalavancagem e ganho de eficiência operacional deve melhorar ainda mais o resultado disso aqui, a partir do, mais relevante a partir do terceiro trimestre. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí no dia de hoje, vamos ver, eu estou empolgado aqui, bobear a gente fecha o portfólio como um todo hoje ainda. Valeu galera, beijão! Tchau! Tchau!